E aí, rapaz! Eu te cuido mais que o caminhão ia à vida! Credo! Foi agora mesmo! E aí, rapaz! Se fosse a mesma conta! E aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí, rapaz! Eu, rapaz! E aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí, rapaz! Um milagre. Aonde visto é que é na passada? O que é que dá bomba? É que vamos é para passar ali. Não, ou por isso não. Não, não, o que é? Não. Não, não. Não, não sei. Não, pode ser. Muita liga! Arda a galera toda? Não passa nada. Não passa nada. Aquilo é que é os bombeiros? O carro amarelo? Os bombeiros? O que é bombeiro? Só são os canarinhos. É desses que eu falei da floresta. É os canarinhos. Valeu-me para cá da galera. Vai lá o caminhão, está a ver? Só para ou não? Ah, pois já estou posto com o foguinho aqui para a frente. Pois já estou presa tudo! Pois já estou preso com o foguinho. Eu acho que não tem nada. Um pouco depois que vahou a bola. Mas o corpo pode fará ver o foguinho em casa. Aí vamos lá, depois que acontece? A gente lá continua. O que você podeathiver? Ótimo! O que é que você tenha partido aqui.. Não tem o somninho. Um somninho agora! Um somninho a céu. A ilimimento. A ilimimento. Eles vão tentar defender aquela parte ali. Não tem uma alta, não tem uma alta. Fazer o que aí? Vamos atacar em forte agora? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL